FUX é a novidade na defesa número 3, Cuesta 15, Moisés número 16, com Lúcio Flor e também o Leirson Peng Martins, Jonathan Pinheiro, botando para jogar um pouco mais à frente o lindoso dele para Paolo Guerreiro, primeira carga entre os Henrique, a gente já está vendo o Paulo Miranda por trás, deslocando o Gui no Camisa 9. Cortez, ele errou a cabeçada, fica de graça então para Paolo Guerreiro, veja aí no detalhe, o Bosquilha formado na base, Edenilson para Guerreiro, o Reyes o roubo é na bola, Guerreiro domina na entrada da área para costurar depois, Alisson com a bola, Lucas, e nisso o árbitro parou, o Inter não consegue dar velocidade, Olímpica e hoje já no banco de reservas à disposição, drible 20, Moisés, Guerreiro, baixando o D'Alessandro, busca o fundo, levantou o Guerreiro de cabeça, a bola vai para fora, o que é que marca o D'Alessandro, mas foi quase um laboba, um drible que foi o suficiente para abrir caminho na zaga gremista, olha só, Bola para Moisés, Guerreiro, vem o toque de cabeça na direção do Paolo Guerreiro, controlado pelo Maicon, o Cuesta com ele, primeiro tempo vai até 51, Paulo Miranda deu uma casquinha na bola, é o suficiente para tirar do Paolo Guerreiro. Boa opção de jogada, né, o Maicon tem essa leitura do jogo aí e criou uma oportunidade clara de gol para a equipe do Grêmio. E o risco que o time do Eduardo Cudê vai, anda, sai da ponta, vem para o meio, enfiada de bola, Paulo Miranda e Guerreiro, buscando a movimentação da Alessandro, na combinação para Guerreiro, Belizolo. Olha como ele se desloca, sai do Lucas Silva e vem, ó, para pegar de primeira, mas não é aquele chute tão simples assim, né, Graff? Belaril, na definição de um dos finalistas do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, David Braz agora deu um bico na bola, acertou o Guerreiro. Fascou um torcendo de dor ali o Guerreiro, olha o lance, ó, na imagem um pouco mais fechado. Será que a Alessandro foi lá, pediu desculpas para o Guerreiro e os dois vão se... Ainda não temos cinco minutos e uma estratégia do Renato, né, está empatando já, já. Paulo Menezes está apurando para saber quem é que sai no time do... Num chute perigoso de Alisson, o Grêmio teve a chance. O Vitor Ferraz, ele não faz o cruzamento, ele dá o vai, todo mundo fecha. Ainda Bruno, tenta no chão. E daqui a pouco no Grêmio vai pintar PP, proteção, mas a bola é do Inter. E lá vem o contra-ataque. Marcos Guilherme vai disparando pela ponta, Guerreiro segurou. E Denilson também como alternativa, bola para Marcos. Para o Marcos Guilherme, só que foi muito forte, o Marcos não conseguiu dominar e aí eles perderam o tempo. Muito único também, né, não à toa chamou a atenção do Atlético de Madrid, né. Agora o Guerreiro está... Foi por esse lance, ó. Esse contato aí do Guerreiro com o David Brás. Para o Jean-Pierre, lance suficiente para que o Guerreiro fosse punido. Zagueiro para o Argentino, tem habilidade, buscou, linha de fundo, pintou o levantamento, subiu o Guerreiro, a bola... O Inter vai para o abafo, o Inter vai para o sufoco. Vanderlei... Decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.